Hoje vamos falar sobre o cupim subterrâneo. O que é o cupim subterrâneo? Eles são também conhecidos como cupim de solo ou cupim de concreto, por eles virem do solo, utilizando também vãos estruturais da edificação. São insetos que vão viver em colônias, e colônias bem grandes, podendo estar até 100 metros de distância do ponto onde a gente está vendo o inseto em si ou os rastros. E ele é diferente do cupim de madeira seca. Ele não vai viver dentro da madeira ou dentro do local que você está vendo. Ele vai viver dentro da edificação, em vãos estruturais ou no solo, podendo ter também vários ninhos dentro dessa estrutura. Então de onde que ele vai vir? Ele vem do solo, então por baixo mesmo da edificação, no solo propriamente dito. Ou também ele pode vir a iniciar a colônia em vãos estruturais da edificação. Como que ele faz isso? Através dos reprodutores, que são os alados. Então quando você tem aquelas revoadas que a gente conhece como siriri, aleluia, aquilo são revoadas nupciais. Então essa reprodução vai fazer com que o macho e uma fêmea iniciem uma nova colônia, sendo o rei e a rainha dessa colônia, e podendo iniciar essa colônia no alto de prédios, em vãos mesmo estruturais, dando preferência sempre para locais úmidos. Então eles vão se habitar e locomover em caixão perdido, que são vãos entre lajes, onde normalmente a construtora coloca restro de entulho, madeiramento frágil. Então todos esses vãos que você tem na edificação vão ser utilizados pelo cupim, tanto para movimentação quanto para instalação do próprio ninho. Então shaft também, que são locais onde tem a passagem de canos, tanto elétrico quanto hidráulicos. Prumadas hidráulicas ou elétricas também, onde você tem o trânsito bem fácil do cupim movimentar entre um andar e outro. As juntas de dilatação, que vão ter frestas, onde o cupim pode transitar e fazer as suas trilhas. Um piso elevado ou um forro, um teto rebaixado, isso também forma vãos estruturais, que vão ser muito utilizados pelo cupim para instalação e movimentação. Paredes falsas também, onde você tem gesso, madeira, frágil. Então todos esses pontos são utilizados pelo cupim para movimentação, instalação e habitar mesmo do ninho aí da colônia. O forro e o telhado também, por você ter desde madeiramento e o próprio vão. E o poço do elevador também, que são locais úmidos, que o cupim gosta bastante, o cupim subterrâneo. Caixa subterrânea também. Então como a gente disse, todos os vãos estruturais, redes elétricas, rede hidráulica, onde você tem fácil passagem. O cupim subterrâneo, ele não vai comer o concreto, mas ele vai passar pelo concreto. Então ele prefere utilizar esses locais onde já tem a facilidade para não ter tanta dificuldade na movimentação. E o que eles vão comer? O que eles vão consumir? E quais os danos que eles trazem? Eles vão comer tudo que tiver celulose, tudo que tiver base celulose. Então desde armário, MDF, madeira, papel, papelão, o marco das portas, rodapés. Então tudo que tiver a base de celulose é o que ele vai se alimentar. Lembrando que ele não fica, não faz o seu ninho, não vive dentro da madeira. Ele vai buscar o alimento e levar para o restante da colônia. Como que a gente identifica esses cupim subterrâneos? É principalmente a partir do soldado. Então o soldado tem esse formato, essa cabeça mais amarelada, alaranjada. Então é a partir dele que a gente consegue identificar. E também por outros fatores, essas pinças que o soldado tem para a defesa da colônia e outros fatores que ajudam a gente a identificar eles também. Como? O próprio consumo, que é bem característico desse tipo de cupim. As trilhas de forrejamento que são feitas para a busca do alimento e levar esse alimento para a colônia. Então eles fazem esses túneis de forrejamento porque eles não gostam muito da luz. Então eles ficam protegidos ali dentro para se proteger da luz e o trânsito ser livre sem nenhum problema. Então você tem aí rastros, né? Mostrando o dano que foi causado. Nesse caso aqui você tem sempre eram móveis que eram encostados na parede e que o cupim sai mesmo da parede da edificação, né? Do solo, do piso e vai atrás do alimento. E aí você percebe também muito utilizado na rede elétrica. Então ele utiliza a rede elétrica porque você já tem os dutos formados ali. E aí